Dentro do universo de Avatar, existem muitas subdobras poderosas e que são comentadas, como a dobra de sangue, dobra de lava, dobra de raio, todas elas são dobras bem poderosas. Porém, sem dúvidas a subdobra mais conhecida e famosa é a dobra de metal, criada por Toph Beifong. Hoje, irei trazer um vídeo comentando tudo sobre a dobra de metal, desde sua introdução, capacidades, fraquezas e usuários mais conhecidos dessa dobra. Além disso, irei dizer porque a dobra de metal é a dobra mais versátil de Avatar, então deposita seu olhar aqui embaixo e também deposita o comentário escrito Simba para apoiar o canal crescer mais e mais. Tudo dito, bora para o vídeo! Primeiro, antes de falarmos a dobra de metal, por que não comentar sobre a dobra originária, a dobra de terra? A dobra de terra é a habilidade de manipular a terra, pedra ou outros materiais semelhantes, como cristais ou até mesmo metal em casos mais avançados, como demonstrado por Toph e seus dobradores de metal. Os dobradores de terra são geralmente mais ofensivos, mas possuem ótimas capacidades defensivas, além de boa parte dos seus movimentos de dobra serem feitos a partir do uso de seus pés, com poucos exigindo as mãos, diferente das outras dobras que pedem geralmente o uso das mãos. Agora falando sobre a dobra de metal, a dobra de metal é uma sub-habilidade da dobra de terra, que permite o dominador manejar metais processados, do mesmo jeito que manipularia rochas. Ela é capaz de manipular pedras dentro do metal, permitindo moldar e dobrar metal por escala, conseguindo assim fazer diversas coisas, como armas e armaduras. Durante milhares de anos, os dobradores de terra não podiam manipular o metal. Durante a Guerra dos Cem Anos, a Nação do Fogo explorou essa fraqueza, capturando os dominadores de terra e os prendendo em estruturas metálicas, como gaiolas suspensas. Outras nações também usaram essa tática, tornando assim impossível escapar usando a dobra de terra convencional. O metal, considerado indobrável, foi usado não apenas para manter os dominadores presos, mas também para impedir a entrada de outros dominadores, como em portas de prisões e em banques de metal. Durante o Dia do Sol Negro, a capital da Nação do Fogo confiou em seu banque de metal para evitar invasões. Além disso, durante o Império Hau, foram construídas salas seguras de ferro subterrâneas, para proteger os senhores do palácio durante os ataques. Durante a primavera da Guerra dos Cem Anos, Tof Beifong foi encarcerado em uma gagola de metal por Shin Fu e seu antigo mestre, Mestre Yu. Ela descobriu que o metal era apenas uma forma de terra processada e aprendeu a dobrá-la pela primeira vez, permitindo sua fuga e aprisionando seus captores. A partir desse momento, ela continuou a praticar e aperfeiçoar a técnica, tornando-a crucial para vencer a Guerra dos Cem Anos. Após a guerra, Tof criou a Academia Beifong de Dobramento de Metal, para ensinar a técnica para outros. Com os anos de dobragem de metal, especialmente o uso dos cabos de metal, tornou-se padrão na polícia da cidade de República, proporcionando uma maior mobilidade e uma maneira eficaz de lidar com os criminosos. Inicialmente, a polícia usava bombinhas de corda de metal em seus cintos utilitários, mas depois atualizou para dispositivos cilíndricos nas suas costas. A arte da dobragem de metal se espalhou além das fronteiras da República, com os membros da Lotus Branco e cidades da Alphur dominando-a. Mais tarde, sob os esforços de Kuvira, a habilidade se dissimou ainda mais pelo reino da Terra, com o recrutamento e treinamento em massa do Império da Terra. Agora vamos falar dos métodos de aprendizagem da dobra de metal. Toff explicou à Soka como recrutou seus primeiros alunos de dobramento de metal. Quando Toff estava perto de cada um deles, seu bracelete de meteorito tremia levemente, devido ao intenso estado emocional daquelas pessoas, em particular na época. Ela percebeu que eles estavam dobrando metal em seu bracelete, de forma inconsciente, e assim concluiu que eles tinham aptidão para essa arte. Enquanto ensinava seus primeiros alunos, Toff os obrigava a dobrar pequenas moedas remotamente, em vez de manipular o metal por contato direto. A dobragem de metal remota era preferida ao contato direto, para quebrar a ilusão completa de separação entre terra maleável e metal purificado no início do treinamento dos alunos. Apesar de o quão difundido o dobramento de metal se tornaria nos próximos 70 anos, é observado que apenas um, a cada 100 dominadores de terra, é capaz de dominar essa arte. Embora a mestre de dobra, Suinho Beifong, acredite que a única limitação real da aprendizagem e da habilidade, são as pessoas que impõem a si mesmo limites. Quando Suinho ensinou o corra sobre o dominamento de metal, pela primeira vez, ela fez sentir as pequenas partículas de terra dentro da estrutura de metal, fazendo assim que ela conseguisse dobrar metal pela primeira vez. A dobra de metal possui vários dobradores, então não dá para simplesmente listar todos os dominadores mostrados na obra, mas dá para eu listar os mais famosos. Obviamente a dominadora mais famosa é a Toffee, que foi a criadora da técnica da dobra de metal, e ensinou para outras pessoas. Outra dobradora famosa é a Coha. Sim, afinal, ela é uma dominadora de metal, e a primeira avatar mostrada a conseguir dominar no metal. Coha se mostrou ser um prodígio na utilização da dobra de metal, conseguindo aprender em poucos dias dessa dobra, em comparação aos outros alunos da Toffee, que demoraram vários dias. Outras dobradoras são Suinho e Lin Benfong, as filhas de Toffee, que obviamente aprenderam a técnica de dobra de metal com a sua mãe, e criadora da técnica, Suinho ainda foi além. Criou uma cidade toda desenvolvida pela dobra de metal, conhecida como Zawfu, uma das cidades mais seguras do mundo. Por último, temos a Covira, a vilã da quarta temporada de Avatar Lenda de Coha. Covira consegue ser uma das melhores dominadoras de metal mostradas na obra, sendo até então mostrada superior a Lin e Suinho Benfong. Covira era tão habilidosa na dobra de metal, que conseguia lutar com Avatar Koha. Agora vamos falar das fraquezas na dobra de metal. O dobramento de metal depende da dobragem das partículas de terra residuales dentro do metal. No entanto, quando o metal está altamente purificado, com platina, não há ou não há o suficiente para dobrar, tornando o material impermeável à técnica. Hiroshi Sato aproveitou dessa fraqueza para construir seus tanques mecânicos de platina, e contrariar qualquer resistência eficaz da força policial de tomamento de metal. Covira mais tarde fez o mesmo, com seu imenso traje mecânico. Outra fraqueza é a falta de metal. Dubradores de metal geralmente carregam metal consigo, para dobrar em qualquer lugar. A força policial de dobramento de metal usa bombinas de cabo de metal conectadas ao corpo do dobrador e armaduras. No entanto, isso os torna vulnerável à eletricidade e imãs. Seus oponentes podem atordoá-los com armas eletrificadas, ou capturá-los usando imãs. Além disso, enfrentar outros dominadores de metal usando a madura, os expõe até sua própria madura usada contra eles. A dobra de metal realmente é uma incrível dobra, e uma dobra bem poderosa. Mas por que eu afirmo que a dobra de metal é a dobra mais versátil? Bom, a dobra de metal é uma dobra que possui diversas capacidades, sendo utilizada para defesa, como para criar armaduras de metal, ou até mesmo para criar armas rapidamente, e também conseguindo malear o metal com maestria. A dobra de metal é uma dobra que pode ser rapidamente manipulada, pode ser pegada de lugares pouco imaginados, e também é uma dobra bem resistente, já que resistência varia do metal utilizado para a dobra, mas no geral sendo bastante resistente. A dobra de metal realmente é uma dobra extremamente incrível, mas e aí? Vocês gostaram do vídeo? Se sim, o que vocês acharam da dobra de metal? Bote aí embaixo que eu vou ler e dá um coraçãozinho. Tudo dito, até a próxima!